Yane Caruca, Sena Maitá, boa tarde a todos meus parentes. Sou o Cacique Elzaruerê, do Movimento Potigar Tapuia, aqui do estado do Ceará, região semiárida, onde temos aqui quatro povos indígenas, Potiguara, Tabajara, Gavião e Tubiba Tapuia. Nesse território rico e diverso, com tantas culturas, estamos sendo ameaçados pelo maior empreendimento do Brasil, que é o Consórcio Antactéria, que visa explorar urânio e fosfato, na qual vem nos ameaçando as nossas matas, as nossas famílias, os nossos troncos velhos. Diante disso, não fomos consultados e sabemos que existe a Convenção 69, onde temos o direito de ser consultado. E a gente não foi consultado, por isso estamos aqui nessa luta, construindo nossos protocolos de consulta, junto aos nossos jovens, junto às nossas lideranças, junto à nossa encantaria, em defesa da Mãe Terra, em defesa do bem viver, que é o Cacique Elzaruerê. Obrigado.